E aí galera, o VPP é aqui E aí galera Tá, primeiro vamos explicar aí Pô, dá pra contar de novo que eu não tava filmando Não, filme, cala a boca Caraca Tá, agora eu tô filmando Tá filmando, Franco? Agora eu tô Tá, beleza, só vamos explicar aí, eu e o VPP, vamo Tem nada a ver, isso aqui não influencia nada com o meu Survival que eu faço, só eu lá Que o VPP vai participar na... Eu já, tu quer participar na... Tá, ele vai participar, enfim, do terceiro episódio Do meu survival lá E tem uma aranha me atacando, eu tô sem vida Não Demônio Ai, o Creeper, pera da mãe Eu vou entrar em casa, tá E aí, enfim Eu e o VPP, vamo começar a gravar isso Um survival meu e dele Que já começou com uma casa boa Daí a gente vai fazendo coisas, a gente vai dizendo Dos nossos objetivos, tipo, de civilizar Essas coisas A gente vai explicando aí pra vocês Os objetivos E o Franco, dessa vez Que é meu parceiro do Displace E aí, malícia, caralho Tá, tchau, tô maliciando, idiota Os caras já vêm na agressividade, mano Ô, perdi o VPP Mas tu Tá lá em cima por acaso Então, o Franco, tu vai ter que filmar uma imagem aérea É Ô, Franco Tá, dele e o Franco tá no Creative Mode pra filmar Daí, o Franco, que é meu amigo no Just Play Ele não vai participar Sabe o meu quarto, seu viado Isso aí É absolutamente Só meu e do VPP e do Survival Mas não influencia nada no Survival que eu tô fazendo Que eu já tô no terceiro episódio Sabe o meu quarto, seus medigos E aí, fica aí, vamos ver o que ele tem no baú Tá, vou mostrar o que ele tem no baú Nossa senhora, tá cheio de ficareta Tá, a gente vai começar com isso aí Deixa eu ver Tá, vamos começar sério Franco, vai lá fora Cala a boca e vai pra fora da casa Vai pra fora da casa Vamos fazer uma coisa direita, caralho A gente vai começar tudo de novo? Não Mas vai pra fora da casa Cara, eu vou lá Eu vou me aventurar um pouco E tem aquela mina que é lá pra frente da casa Eu vou dar uma volta lá, beleza? Beleza Ô VPP, eu vou roubar uma espada pra ti de tua, tá? Pega uma picareta também e uma pá Pra a gente já ir lá Eu vou bater nisso Tá, ok, daí Bem de vez em quando a gente vai fazer Com alguém o nosso vídeo Que hoje a gente tá fazendo com Franco Que ele é visita pra gente Sai daqui Franco Você tinha que ficar do lado, do lado de fora Sua bichona Ah, ah, ah Fica do lado de fora, Franco Eu estou filmando Eu também tô, porra Tá, então Vai do lado de fora, sério Por favor, Franco Eu posso quebrar uma janela Que é mais fácil Eu vou pegar algumas comidas aqui Antes da gente ir, beleza? Franco Franco, vai pro lado de fora Ah, é lindo Fica na imagem aérea Então, era uma vez Dois carinhas felizes Que moravam numa casa Alguém quer tirar a história? Não Eu, e eles? Beleza, que corte aí Aí a pessoa tira o game mod do Franco Não, você nem deve fazer isso Não pode fazer isso Ei Ah, eu tô sem a mãozinha Sufado, para disso Então, para de fazer as coisas Que você não pode Eu não tirei o game mod do Franco Você não vai tirar Se eu quiser, eu tiro Senão, volta pra palhaça o survival Tá, eu de noite Eu fui caçar os zumbis Eu tô aqui pegando Alguma Alguns minérios Que eu achei aqui Beleza, vai pegando aí Que eu vou O negócio Qual é o objetivo mesmo? A gente ia fazer Você vai acibilizar Que eu saiba E eu me entrei na casa Mais que já tá Tipo A gente ia ter que fazer também Um bagulho lá de ferro, né Um metrô, eu acho Ah, é Gente, eu vou fazer o metrô O Vicente Eu vou pedir a pedir pro Vicente Ajudar Vou tentar fazer Ver se você não vai participar De um vídeo dele Faz o metrô pra gente Que ele fez um prato Pra fuder Preciso de madeira Preciso de madeira Eu tô botando no teu quarto Mas a armadura é minha, tá Tô desarmado Pode ficar Se quiser Pode pegar qualquer coisa Que tiver no meu quarto Eu travei na porta E comecei perder vida Viu, não sou eu Tô filmando aqui Vai ver na filmação, porra Filmação Nossa, sei o que Isso aí foi ali Eu preciso de madeira, mano Eu preciso de madeira, mano Oh, Franco Oh, esse tipo Novelinha Peraí só um pouquinho Eu vou pegar madeira Peraí só um pouquinho Deixa eu fazer a filmagem Tu saindo da casa Bonitinho Volta lá Volta lá Volta lá Volta lá Desistar Peraí Opa, tá chovendo Peraí, te tirar chuva Tu não vai tirar chuva É survival, idiota Não Não tem Ah Tu tem Tira as lúbens Tá, vamos, Franco Tá, peraí Nossa, mano Cê tá numa discussão aí do caralho, hein Tá Oh, Raul Tem uma Tem uma floresta Atrás da nossa casa Não sei por que cê foi Na frente de casa Cê é? Sério Tá, agora eu vou pegar daqui Vamos fazer a previsão Depois eu tô falando Tem uma mega ultra floresta Atrás da nossa casa, velho Oh, tem que replantar, hein Uhum Tem que ser ecológico Exato Beleza, agora eu tô pronto Pra explorar a caverna Já tem aqui tochas Tô pegando madeira Toça do capeta Eu peguei uma madeira Vou te devolver Franco Quero? Cara, não tem pra ele, caralho Mas eu peguei Tu vai ver no vídeo Seu cara Não devolve Eu peguei uma madeira Tá, me dá aqui Que eu vou colocar O bagulho pra jogar fora Tô falando Cadê? Agora perdiu Onde já que tava a caverna? Tu tinha Eu tinha que colocar Boa Tá, deixa pra lá Agora tá certo Achei Porra, que bosta Ah, vou fazer uma coisa Pra não fazer mais isso Ai, tem um creeper Eu não, meu Eu não posso clicar Contra cinco vezes Ai, tem outro creeper, caralho Ah, onde que é? Eu quero levar Onde? Deixa eu ver Deixa eu ver Aonde? Eu tô pegando madeira Eu tô pegando madeira Porque ele tá fazendo coisa útil Eu não sei na que ele tá Esse é o problema Como é que é onde eu tava naquela hora? Você tava aqui junto comigo? Ah, acho que sim Ah, sim É uma caverna, né? Uhum Então... Não, não, ele tá pegando minério na grama Oh, mano Pupikin Achei ferro Boa Pupikin Pupikin Nossa, achei muito ferro Pupikin 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 Matei Ô, vem aqui na frente do ferro Eu tô filmando de um jeito legal, sabe? Parece uma câmera Ó, tem como dividir o vídeo depois Com quantos pais quiserem? Sim Beleza Vamos filmando, é legal, né? Depois a gente divide Uhum Olha Ô, VPP Tu vai ficar mais muito tempo aí Acabando aí? Acho que eu vou, cara Porque eu vou pegar todos os ferros Que tiverem aqui Porque tem bastante Tem mais pra aquele lado lá Franco, filme no meio do ar Voando Não, desbotou com sede Eu quero beber alguma coisa Foda-se O que tem a ver, meu? Então, mano, quero deixar Achei mais ferro Bem, VPP, isso aí, meu Tô pegando madeira pra gente Fiquei Já volto Toma água Ele foi pegar na torneira Eu tenho 18 ferro, cara Isso aí Tá, eu vou... Ah, que game Não, isso aí tem um gosto Não, isso aí tá me jogando água Sai, Franco, para de me jogar água Tá, tá cheio nas costas Fico cheio mesmo Eu sei isso Caralho, meu Onde tu tava, VPP? Eu te perdi de vista Eu fui pra trás ali Tu não quer fazer uma homenagem a Camila agora, Franco? Agora que tu descobriu a realidade Claro, né? Agora que tu descobriu a realidade É, cara, na sua, Pia É, cara, é foda, mano Ô, porra Cada segundo tu fica saindo Ah, não posso dizer Onde tem mais fé Mano, eu não fico quieto A paixão sobre a Camila acabou, Franco? Claro que não, né, Raul Caiu Mas tu não fiz as fotos do Face dela? Sim, por isso que aumentou o som Ah, aumentou, sim Por quê, cara? Quem tá falando agora? Mó gatinha, ela A verdade, Franco Mó gatinha Ah, sim Ah, não tem mais minha idade Ai, caramba Ah Então se faz uma declaração já que tá foda Tem que ter rima na declaração Tá, é verdade, mano Deixa eu pensar Ô, tá legal o dia com o VPP Ele vai morrer Que legal Dá, até filmar o VPP morrendo Legal Ele não vai, eu confio no VPP É só dois esqueletos, VPP Matei Só aí Era dois esqueletos Era três esqueletos e um zumbi, cara Ih, morreu Não, cara Pô, porra Pensa na declaração aí, mano Toma, caralho É Pensa na declaração Tem que ter rima Olha, achei outra caverna secreta aqui Ah, não dá Ela já tem namorado Vai estudar, cara É hora que eu converso Sai daqui, mano Caralho Você pegou meu ferro, seu idiota Foi mal Tipo Camila, minha mina Vem aí, virabunda Ô, louco Não, hoje é música de sacanagem Tem que ter rima na declaração, hein, Franco Tá, eu passo por ti Ai, caralho Ai, caralho Um creeper Eeeh, agora fica legal Peguei ele, peguei ele, peguei ele Peguei ele, peguei ele Peguei o franco, peguei o franco Ah, fudeu Camila, minha mina, minha vida Amo você Ah, não, não, não Vou morrer, vou morrer Ah Feito, VPP, é isso aí, meu Opa Zumbi Olha de virar ninho, cara Eu tenho frango aqui Olha de virar o Robin Hood Ô, beijo de boa Caralho, zumbi Cara, o VPP lutando contra O VPP lutando contra Tipo, o esqueleto Opa Ah, vamos virar ninho contra o zumbi Cara, tá cheio de bicho aqui, velho Que falou que Olha, eu vi barulho, gente Ainda aí, mano Tem uma sociedade de esqueleto Ah, o que ele grava tá Tá gravando muito bom Tá muito fácil isso aqui, mano Que dificuldade que tá Eu não sei, sei que tem uma sociedade de esqueleto Me atira no flash Tá uma primeira dificuldade, meu Lá Oi Hum, tá de noite Eu vou passar lá em casa pra derreter esses ferros aqui Opa, agora vai ser legal Cheio de aranha, cheio de zumbi Tá, tô matando um monte de esqueleto, isso é bom Cara, tô cheio de madeira, velho Nossa, achei uma vila aqui perto Eu tô com um pack de madeira aqui, eu não posso morrer Ah, não, agora tá vindo creeper Bugou, mano Eu tô com meia vida Eu vou mais perto da casa possível, só Socorro, 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 socorro Eu tô correndo em direção à vila Pra me esconder Ah, eu não consigo ver a vila Ah, agora mesmo Eu tô indo pra casa, não posso nem correr porque eu tô com fome Não, testifiquei Meu manifesto bugou Eu vou parar, ó, vídeo Não acredito Meu Deus Meu Deus Sério, meu, também cê é muito fudido, velho Não, agora desbugou Nossa, galera Eu achei um baú dentro desse coisa aqui No... na vila E eles têm armadura de ferro E me deram sete obsidians, cara E seis maçã E uma espada de ferro, velho E uma picareta de ferro também Não Droga, por que eu não tava filmando Eu tô comendo do rolo Tinha uma aranha escondida, tá com meia vida Com um monte de coisa pra guardar Eu só puf, me explodiu Eu não Procurar outro baú aqui Oi? Que ó, fudê Ele parece um desigual Como é aquele negócio, não sei o que CP, PC É, NPC Ele achou um NPC Eu achei vários, cara Eu achei uma vila aqui E ainda achei um baú Puta que pariu, Creeper Ai, tá com medo de ti, cara E nesse baú Tinha uma espada de ferro Pra me ajudar Porque tinha acabado Uma espada, cara E seis maçãs Será que eu dei meus itens Se eu soube de morrer, porra? Onde é que tá? Eu tô em cima da torre Ah Eu tô lembrando já meus itens Achei Tudo pelos itens Eu preciso saber Onde é que tá minha casa, cara Vou voltar naquele túnel lá, hein Um por todos Todos por um Meu Deus Meu Deus O BPP só Ele não é parkour, né O BPP parkour Ah, socorro, socorro, socorro Ah, tá legal, tá legal, tá legal Ah Eu tô batalhando